E ao invés de escrever y, eu vou escrever isso aqui tudo. Aí a única variável que eu tenho é o x. Ó, ax menos parênteses, 1 menos m, mais x, igual a 1. Oi, bom dia! Tudo bem com vocês? Lembra de mim? Ainda não. Faz assim, ó. Anota, pra não esquecer. Anota, Gabis! Galera, nesse vídeo eu vou fazer a resolução da questão 50, a questão de matemática, sistemas lineares da Fulvestre 2015. Eu vou sair da frente por 5 segundos pra você ler, beleza? Pausa o vídeo e lê. Depois eu faço com você. Foi? Maravilha! Agora eu vou ler com vocês, mas antes, se você já é inscrito no canal e já confia no meu trabalho, deixa o like agora. Deixa agora, porque eu sei que você esquece depois. Se você não conhece meus vídeos ainda, não precisa deixar um like agora. Eu prefiro que você não deixe. Assista até o fim e aí, se você achar que o vídeo ficou bom, aí você deixa o like lá no final pra me ajudar com o canal. Pode ser? Vamos lá, gente! No sistema linear. Aí ele deu um sistema linear. Vamos ver com calma esse sistema. Eu tenho incógnitas x, y e z. E eu tenho letras a e m como parâmetros, tá? Nas variáveis x, y e z, a e m são constantes reais, ou parâmetros. É correto afirmar o quê? No caso em que o a igual a 1, o sistema tem solução 6 somente cm igual a 2, piriri, parará. É aquele tipo de exercício de discussão de sistemas lineares. Discutir um sistema linear é verificar se é SPD, SPI ou SI. Tem vários jeitos de resolver isso daqui. Um dos métodos pra resolver é por Cramer, tá? Como eu acho que a maior parte dos vídeos de resolução desse exercício vai ser por Cramer, eu vou fazer sem Cramer, sem determinantes. Eu vou fazer só por escalonamento, por mais trabalhosinho que seja, tá bom? Então, vamos fazer até o fim. E a ideia vai ser a seguinte. Lá no final, a gente vai chegar a alguma coisa parecida com isso. A vezes uma incógnita, por exemplo, x, igual a B. Beleza? E aí, o que acontece? Se o a for 0 e o b for 0 também, qualquer número no lugar do x torna essa sentença verdadeira. Então, o sistema vai ser possível, mas indeterminado, porque qualquer número serve. Se o a for 0 e o b não for 0, aí eu vou ter 0 de um lado e uma coisa que não é 0 do outro, pra qualquer x. Ou seja, qualquer x que eu colocar aqui vai tornar essa frase falsa. Aí eu digo que o sistema é impossível. E, finalmente, se o a não for 0, foda-se o b, eu posso passar o a dividindo, e aí o x vai ser b sobre a, que é um número único. Então, tem uma solução única. O sistema é possível porque tem solução e bem determinado porque a solução é única. Tá bom? É essa matéria que eu vou usar pra resolver esse exercício. Vou jogar isso daqui aqui pra baixo e vou escalonar esse sistema. Da seguinte maneira, gente. Vou fazer o seguinte, quer ver? A primeira linha eu vou manter a vezes x menos y igual a 1. E eu vou tentar descobrir tanto o y quanto o z em função de x. Na segunda linha, por exemplo, eu posso dizer que o y é igual a 1 menos z. E na terceira linha, eu posso dizer que o z é m menos x. Aí, olha o que eu vou fazer. O z já está em função do x, né? Então, eu vou jogar ele aqui. Vou apagar aqui, ó. E vou colocar m menos x. E agora eu descubro o y em função de x. Dá até pra eu simplificar aqui, bonitinho. Vai ficar 1 menos m mais x, né? Vou apagar aqui. Escrever 1 menos m mais x, ó. Agora eu vou lá na primeira linha. E ao invés de escrever y, eu vou escrever isso aqui tudo. Aí a única variável que eu tenho é o x. Ó. Ax menos parênteses, 1 menos m mais x igual a 1. Agora eu vou distribuir esse menos aqui. Vai ficar 1 positivo mais m menos x. E vou passar isso aqui tudo para o outro lado, beleza? Melhor ainda, né? Não precisava ter feito tudo isso. Ó, eu passo isso aqui tudo para o outro lado. Esse menos desaparece. Aí fica a vezes x igual a 1 mais 1. Dá 2 menos m mais x. Vou passar esse x agora para o outro lado, para deixar aqui. E colocar em evidência. Vai ficar a menos 1 vezes x igual a 2 menos m. Pronto. Era aqui que eu queria chegar. Olha isso aqui, gente. Esse a menos 1 está fazendo o papel do a. E esse 2 menos m está fazendo o papel do b. Qual é a conclusão que eu tiro? Se o a for 1, isso vai dar 0. E o m for 2, isso vai dar 0 também. 0 igual a 0. Sistema possível, mas indeterminado. Se o a for 1 e o m não for 2, aí isso deu 0 e isso não deu 0. Então, o sistema é impossível. E se o a não for 1, aí não interessa qual é o m. Se o a não for 1, isso não dá 0. Aí eu posso passar dividindo e o sistema vai ser possível e bem determinado. Pronto. É assim que a gente discute um sistema linear, tá bom? Ficou bem completão aqui para você relembrar essa matéria. Aí vamos ler cada uma das alternativas. no caso em que o a é 1, então aqui, o sistema tem solução sem somente se o m for 2. No caso em que o a é 1, o sistema pode ter solução quando o m é 2 e não ter solução quando o m é diferente de 2. Verdadeiro item A. No caso em que o a é igual a 1, o sistema só tem solução se o m também for 2. Item A é a resposta já desse exercício. Beleza? Talvez você tenha chegado nesse exercício aqui, nesse vídeo, porque você achou que outra alternativa aqui também estava correta. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ler todas as alternativas e mostrar por que cada uma das outras está errada. Beleza? B. O sistema tem solução quaisquer que sejam os valores de a e de m. Mentira. Se o a for 1 e o m for 3, por exemplo, qualquer número que não seja 2, o sistema não tem solução, ele é impossível. Então falso o item B. Item C. No caso em que o m é 2, o sistema tem solução sem somente se o a for 1. Mentira também, porque assim, se o m for 2 e o a for 1, tem solução. Só que ele está dizendo que somente nesse caso. Não, se o m for 2 e o a for qualquer coisa que não seja 1, o sistema também tem solução. Lembra que o SPD aqui está me dizendo que o a não pode ser 1, mas o m pode ser qualquer coisa. Então, se o m for 2 e o a for 3, por exemplo, o sistema também tem solução. Por isso que o item C é falso. Item D. O sistema tem solução, só tem solução, se o a for igual a m, igual a 1. Se o a for igual a m, igual a 1, o sistema não tem solução. Porque o a vai ser 1 e o m não vai ser 1. E o m não vai ser 2. Sistema impossível. Falso, falso demais. E. O sistema não tem solução. Quaisquer que sejam os valores de A e de M. Mentira. Ele tem solução, por exemplo, nesse caso aqui. E tem solução nesse caso também. Tá bom? Então, falso também. A única verdadeira é a alternativa A. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a relembrar um pouco dessa matéria. Se ajudou, se acrescentou para você e você puder me retribuir com um joinha aqui no vídeo para me ajudar com o YouTube, eu agradeço bastante. Qualquer dúvida que você tenha, manda aqui nos comentários que eu tiro para você com todo carinho do mundo. E se você quiser, se inscreve no canal e dá um peteleco no sininho para ser notificado as próximas lives, beleza? Sempre um prazerzaço revê-los. Um beijo e até a próxima resolução. Tchau!